E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Lelão, você está no Lelão Place. Galera, estou de volta aqui com o Diablo 3 Seper of Souls, na temporada 13, com o nosso Feiticeiro de Temporada. E hoje a gente vai fazer algumas coisas aqui para concluir o capítulo 4 de temporada, né? Que é o que está faltando aí para a gente concluir a nossa jornada. Então, os objetivos que a gente vai fazer nesse vídeo é referente aos claviculários, a aprimorar um item raro no cubo de canai, fazer a fenda maior, né? Fenda Nefalem também, várias coisas que a gente precisa fazer aí em dificuldade de suplício 4 para a gente conseguir concluir os objetivos e dar sequência aí na nossa progressão de temporada, beleza? Bom, então eu vou deixar aí vocês com o vídeo. Espero que vocês estejam gostando da temporada 13 aí no canal do Lelão Place, o nosso canal aí. E é nóis! Então, não esqueça de se inscrever no canal, deixar um curtir, se inscreve aí, compartilha com seus amigos, deixa um comentário e é nóis, mano, beleza? Valeu, pessoal, até a próxima. Falou! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.